Informativo Link Fibra. Como a internet chega na sua casa. O sinal de internet é levado pelo cabo de fibra, saindo da nossa central, passando pelos mesmos postes da rede elétrica e conectado ao roteador na sua casa. E na nossa central os servidores recebem links dos nossos fornecedores. Sempre que ocorrer algum problema, como rompimento de fibra ou interferências de manutenções de outras empresas, entre a sua casa e a nossa central, a nossa equipe técnica estará pronta para consertar o mais rápido possível. Nesses casos, a luz LOS do roteador ficará piscando em vermelho. Já problemas no fornecimento dos links não são de nossa responsabilidade, assim como falhas nos servidores das principais plataformas e de IPTV, que podem apresentar lentidão em alguns momentos ou a conexão pode cair. Prestar o melhor serviço e fornecer internet de qualidade sempre será o nosso objetivo. Link Fibra, ligada em você!